Mesmo que o mundo desabe na minha cabeça Deixando em destroços minha construção Enchego meus olhos, recolho meus cacos Me entrego de fato a minha oração Pois de tudo posso em quem me fortalece Há sempre um alguém pra estender a mão Oi! A vida é dura, vida, a abadura, criatura A vida é doce, mas não é mole, não É pôr a mão na massa e começar de novo Tijolo por tijolo eu vou quebrando pedra Partindo do princípio que o primeiro passo é meu Vou remover o barro, arregaçar as mangas De retirar a lama que ficou pelo caminho Pois quem anda com Deus jamais está sozinho Amanhã vou acordar de novo De amanhã, 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 amanhã Ainda é tempo pra recomeçar Eu não desisto Eu não desisto Tijolo por tijolo por tijolo por tijolo Tijolo por tijolo por tijolo eu vou quebrando pedra De amanhã, 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 aman Eu não desisto Pois quem anda com Deus jamais está sozinho Ainda é tempo pra eu conversar Pois é que tudo isso não vai passar Te ver pra mim é igual pular de um trampolim Me falta o ar e eu fico dominado assim Adrenalina sobe esse meu coração Dispara num galope Eu me entrego a paixão Eu tento disfarçar mas todo mundo vê É claro meu facinho louco ou boa por você Pior que o pensamento explode em meu olhar Aí eu fecho os olhos só pra não te encarar Para É muita tentação pro meu juízo Cara Não olha assim pra mim que eu sou capaz Juro De me entregar inteira pra você Te dar meu corpo e a minha paz E não voltar pra mim nunca mais Você me domina feito uma serpente Tremo quando olho pra você de frente Eu olhar de gato me vai te sapar Me ponha teus pés Ando sonhadora olhando pro nada Isso é coisa de mulher apaixonada Meu coração é um barco ou a deriva Entre tuas marés Eu tento disfarçar mas todo mundo vê É claro meu facinho louco ou boa por você Pior que o pensamento explode em meu olhar Aí eu fecho os olhos só pra não te encarar Para É muita tentação pro meu juízo Cara Não olha assim pra mim que eu sou capaz Juro Juro Que me entregar inteira pra você Te dar meu corpo e a minha paz E não voltar pra mim nunca mais Você me domina feito uma serpente Tremo quando olho pra você de frente Teu olhar de gato me vai te sapar Me ponha teus pés Me ponha teus pés Ando sonhadora olhando pro nada Isso é coisa de mulher apaixonada Meu coração é um barco ou a deriva Entre tuas marés Você me domina feito uma serpente Tremo quando olho pra você de frente Teu olhar de gato me vai te sapar Me ponha teus pés Ando sonhadora olhando pro nada Isso é coisa de mulher apaixonada Meu coração é um barco ou a deriva Entre tuas marés Te ver pra mim é igual pular de um trampolim Quem disse que é preciso ser poeta pra falar bonito Na voz, na luz e no olhar sincero é que eu acredito Quem disse que é preciso ser malandro pra subir na vida Esperto é quem faz do seu caminho a eterna sua vida Não sei onde vai me levar A ideia louca de te amar Eu não mereço mais sofrer Feliz me vejo preso em seu olhar Teu beijo é pouco em peso em mar Fim de desejo me afogar Eu não preciso conviver para saber que é bom amar você Você é o som do meu viver Meu universo No firmamento No firmamento A explosão de um sentimento Você é o fim do meu sofrer Eu te prometo A minha vida A minha vida E viveu inteira por você Quem disse que é preciso ser poeta pra falar bonito Na voz, na luz e no olhar sincero é que eu acredito Quem disse que é preciso ser malandro pra subir na vida Esperto é quem faz do seu caminho a eterna sua vida Não sei onde vai me levar A ideia louca de te amar Eu não mereço mais sofrer Feliz me vejo preso em seu olhar Eu vejo a correnteza em bar Em ti desejo me afogar Eu não preciso conviver para saber que é bom amar você Você é o som do meu viver Meu universo No firmamento A explosão de um sentimento Você é o som do meu sofrer Você é o som do meu viver Eu te prometo A minha vida Que viveu inteira por você Você é o som do meu viver Meu universo No firmamento A explosão de um sentimento Você é o som do meu viver Você é o som do meu viver Eu te prometo A minha vida Que viveu inteira por você A minha vida Que viveu inteira por você A minha vida A minha vida Quem faz seu café todo dia E a porta tirando sua roupa Querendo você quase louca Use e abusa da sua euforia Quem mexe, remexe contigo Que gosta se enrosca da cama pro chão Escuta as batidas do teu coração Quem te defende de qualquer perigo Quem te perfuma e te espera chegar Muda o cabelo pra você notar Quem te deseja no jeito de olhar, meu amor Quem manda a mesa pra você jantar Bota champanhe querendo brindar Quem não se cansa de comemorar Nosso amor Essa mulher sou eu O meu amor é teu Me viro do avesso pra te agradar Você já me convenceu Essa mulher sou eu O meu amor é teu Me viro do avesso pra te agradar Você já me convenceu Quem faz seu café todo dia E a porta tirando sua roupa Querendo você quase louca Use e abusa da sua euforia Quem mexe, remexe contigo Quem gosta se enrosca da cama pro chão Escuta as batidas do teu coração Quem te defende de qualquer perigo Quem te perfuma e te espera chegar Muda o cabelo pra você notar Quem te deseja no jeito de olhar, meu amor Quem manda a mesa pra você jantar Bota champanhe querendo brindar Quem não se cansa de comemorar Nosso amor Essa mulher sou eu O meu amor é teu Me viro do avesso pra te agradar Você já me convenceu Essa mulher sou eu O meu amor é teu Me viro do avesso pra te agradar Você já me convenceu Essa mulher sou eu O meu amor é teu Me viro do avesso pra te agradar Você já me convenceu Essa mulher sou eu O meu amor é teu Me viro do avesso pra te agradar Você já me convenceu Eu, 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 eu ... É, já quase findando o tempo regulamentar Expirando fundo, enchendo o peito de ar Trincando os dentes, partiu com a bola em viés Um drible da vaca na dor da ilusão no revés Os deuses ao verem Arantes improvisar Assim como fazem artistas de jazz E rompem as regras que nem Rolidei no piano bar Perguntaram quem é esse homem de três corações a dançar Baristinicópio com duas chuteiras nos pés A arquibancada gritou, é um astro tupiniquim Da constelação de Zizinho, Niemeyer, Jobim Estrela que nem Luiz Gonzaga, que nem Pixinguinha Que nem Portinari, que nem Radamés Dando lençol no zagueiro, menino sem pestanejar Partiu com a bola no peito e parou no ar E a negra formosa e ardente Desceu pelo corpo do seu grande amor Depois que a sonhada e dengosa beijaram seus pés Então saciada no fundo da rede adormeceu De gozo e fé a sonhar com Deus Pelé Eu, 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 eu Já quase findando o tempo regulamentar Respirando o fundo, enchendo o peito de ar Trincando os dentes, partiu com a bola em viés Um triplo da vaca na dor da ilusão no revés Os deuses ao verem Arantes improvisar Assim como fazem artistas e jazz E rompem as regras que nem Roliday no piano Perguntaram quem é esse homem de três corações a dançar Baristino e Kov com duas chuteiras nos pés Ah, que bancada gritou, é um astro do piniquim Da constelação de Zizinho, Niemeyer, Jobim Estrela que nem Luiz Gonzaga, que nem Pixinguinha Que nem Portinari, que nem Radamés Dando lençol no zagueiro, menino sem pestanejar Partiu com a bola no peito e parou no ar E a negra, formosa e ardente Desceu pelo corpo do seu grande amor Depois de assanhada e dengosa beijaram seus pés Então saciada no fundo da rede adormeceu De gozo e fé a sonhar com Deus Belé Depois de assanhada e dengosa beijaram seus pés Então saciada no fundo da rede adormeceu De gozo e fé a sonhar com Deus Belé 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 E quem pergunta quer resposta Será que a gente realmente faz a hora ou a hora faz a gente acontecer E todo tempo tem seu tempo e quando passa tem um novo tempo E não há nada como um dia após o outro dia e uma noite ali no meio E em meio a tudo isso a gente vai Cada segundo é um canto, é um conto, é um conto final, é um novo começo Pra todo mundo é um fundo, é um alto, é a ida, é a volta do mesmo endereço Hoje pra que se não dá tempo de correr, se não se tem pra onde ir Tem que ficar pra encarar, perder, ganhar, se divertir A gente vai, tudo fica aí E quem pergunta quer resposta Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané Malandro Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané Malandro E quem pergunta quer resposta Será que a gente realmente faz a hora ou a hora faz a gente acontecer E todo tempo tem seu tempo e quando passa tem um novo tempo E não há nada como um dia após o outro dia E uma noite ali no meio E em meio a tudo isso a gente vai Cada segundo é um canto, é um ponto, é um ponto final É um novo começo Mas todo mundo é um fundo, é um alto, é a ida e a volta Do mesmo endereço Hoje pra que se não dá tempo de correr, se não se tem pra onde ir Tem que ficar pra encarar, perder, ganhar, se divertir A gente vai, tudo fica aí E quem pergunta quer resposta Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané Malandro Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro Malandro é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané Tem barco que navega malandro, não navega mané Nem todo mundo é malandro, mas malandro também vira mané Eu já vi muito mané, malandro E quem pergunta quer resposta Será que a gente realmente faz a hora ou a hora Mas a gente acontecer Tem barco que navega maluco tudo é malandro e que nãoemy Tem barco que navega maluco tudo é malandro вам Tem barco que navega bem 00 Tem barco que navega sol Dessa água não beberei, amor eu vou morrer de sede Mas não sou peixe pra rede lá no mar Os olhos teus, pirata, prenda dor de estrela Só dorme quando o som levanta Com poesia na garganta invadiu os dias meus Deixa suar os tambores que eu rebolo os quadris Eu danço jongo, tambor de congo, tambor de ronda e eu sou feliz Pula sanhata, saia de renda, tumba de colares Falando andai, eu caio no céu mas só volto pra casa no muro das manhãs Dessa água não beberei, amor eu vou morrer de sede Deixa suar os tambores que eu rebolo os quadris Eu danço jongo, tambor de congo, tambor de ronda e eu sou feliz Pula sanhata, saia de renda, tumba de colares, balagandais Eu caio no céu mas só volto pra casa no muro das manhãs Dessa água não beberei, amor eu vou morrer de sede Mas não sou fecho pra reis lá no mar Nos olhos teus, pirata, predador de estrela Só dorme quando o som levanta Com poesia na garganta invadiu os dias meus Dessa água não beberei, amor eu vou morrer de sede Mas de volta eu sou feliz Se eu caio no céu mas só volto pra casa no muro das manhãs Mas não sou fecho pra reis lá no mar Pois vai, meu Deus Já raiou o dia, o sol levanta A luz que encanta e irradia Tanta poesia Num simples bom dia Habita o nosso amor Depois de tanta dor As noites vazias As frases tão frias A falta do teu calor Já raiou o dia, o sol levanta Já raiou o dia, o sol levanta A luz que encanta e irradia Tanta poesia Num simples bom dia Habita o nosso amor Depois de tanta dor As noites vazias As frases tão frias A falta do teu calor Hoje eu só quero contigo Esquecer do passado Viver no tempo perdido Só pra ficar ao teu lado Se chorei Se chorei, se sofri Hoje eu posso dizer Passou Aprendi que não dá pra viver Sem o seu amor Se chorei, se sofri Hoje eu posso dizer Passou Aprendi que não dá pra viver Sem o seu amor Já raiou o dia, o sol levanta A luz que encanta e irradia Tanta poesia Num simples bom dia Habita o nosso amor Depois de tanta dor As noites vazias As frases tão frias As frases tão frias As frases tão frias Hoje eu só quero contigo Esquecer do passado Viver no tempo perdido Só pra ficar ao teu lado Se chorei, se sofri Hoje eu posso dizer Passou Aprendi que não dá pra viver Sem o seu amor Se chorei, se sofri Hoje eu posso dizer Passou Aprendi que não dá pra viver Sem o seu amor Aprendi que não dá pra viver Aprendi que não dá pra viver Aprendi que não dá pra viver Não dá pra viver Pra viver na esperança Que você Que você é arrependido Toque Toque minha campainha Pra esperar Pra esperar De um jeito De um jeito E se eu não me cercar De precauções Vai ser difícil de recuperar O equilíbrio de minhas emoções Pra que eu possa novamente amar Estou assim Estou assim Evitando Evitando qualquer lembrança Se por acaso Se por acaso Se por acaso eu te encontrar Na rua Eu não quero ser Pega de surpresa Aliás Se eu te encontro de repente Cara a cara Frente a frente Eu corro um grande risco O café A fumaça E o isqueiro Sempre deixam pesadelos Em quem deixou o vício Não dá mais Estou tomando essa atitude Porque pretendo a saúde De um amor perfeito E se eu não me cercar De precauções Vai ser difícil de recuperar O equilíbrio de minhas emoções Pra que eu possa novamente amar Estou assim Estou assim Como quem abandona O cigarro Ficando livre aos poucos Do pigarro Retirando os cinzeiros Da mesa Estou assim Evitando qualquer lembrança Sua Se por acaso Eu te encontrar Na rua Eu não quero ser Pega de surpresa Estou assim Como quem abandona O cigarro Ficando livre aos poucos Do pigarro Do pigarro Retirando os cinzeiros Do pigarro Da mesa Estou assim Estou assim Evitando qualquer lembrança Sua Que por acaso Eu te encontrar Na rua Eu não quero ser Pega de surpresa 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 É O samba O samba Já foi O samba Ainda é O samba Ainda é O samba Samba A voz de todo brasileiro Ilumina esse terreiro Firma a nossa baducada Samba O seu toque é diferente Tem a cara dessa gente Que adora a madrugada Quem sou eu Pra te enfrentar Pra te aprontar Botar o dedo no meu ego É você em fevereiro No meu peito O ano inteiro Eu não sossego Luz da minha inspiração Luz da minha devoção Se é pra samba Demoro Já é O samba Já foi O samba Ainda é O samba Ainda é O samba É O samba Já foi O samba Ainda é O samba Ainda é O samba 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 A voz de todo brasileiro Ilumina esse terreiro Firma a nossa baducada Samba O seu toque é diferente Tem a cara dessa gente Que adora a madrugada Quem sou eu Pra te enfrentar Pra te aprontar Botar o dedo no meu ego Se é você em fevereiro No meu peito O ano inteiro Eu não sossego Luz da minha inspiração Luz da minha devoção Se é pra samba Se é pra samba Demoro Já é O samba Já foi O samba Ainda é O samba Ainda é O samba Tchau, tchau Não sei com quem estás, quando não estás comigo Quem anda em teus quintais, sem medo do perigo Quem fez se iluminar no teu olhar escuro Quem te deu tanto mar e o porto tão seguro Quem canta essa canção que ninguém mais conhece Quem come em tua mão e tanto te merece Com quem tu rodopias nesse salão deserto Quem te vigia perto nos cárceres dos dias Quem é o amor tirano que abre tuas portas Se entranha em tuas voltas, feito traça no pano Que anjo indecente, mulher aventureira Te faz arder contente aos pés dessa fogueira Quem é o amor tirano que abre tuas portas Se entranha em tuas voltas, feito traça no pano Que anjo indecente, mulher aventureira Te faz arder contente aos pés dessa fogueira Não sei com quem estás, quando não estás comigo Quem anda em teus quintais, sem medo do perigo Quem fez se iluminar no teu olhar escuro Quem te deu tanto mar e o porto tão seguro Quem é o amor tirano que abre tuas portas Se entranha em tuas voltas, feito traça no pano Que anjo indecente, mulher aventureira Te faz arder contente aos pés dessa fogueira Quem é o amor tirano que abre tuas portas Se entranha em tuas voltas, feito traça no pano Que anjo indecente, mulher aventureira Te faz arder contente aos pés dessa fogueira Que anjo indecente, mulher aventureira Eu não sei com quem estás E vejo no final o teu olhar escuro Não sei convivir A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou pra santo amar, eu vou, eu vou Vou cantar samba por lá, vou cantar Vou levar minha viola, vou fazer samba de roda Pra ver meu povo sambar Hoje eu vou pra santo amar, eu vou, eu vou Vou cantar samba por lá, vou cantar Vou levar minha viola, vou fazer samba de roda Pra ver meu povo sambar Pra ver meu povo sambar Vou chegar com muito amor Coração e peito aberto, o santo amar é uma flor Pro vovô beça licença, pro santo canta em louvor A nossa senhora purificação e dona cantou A nossa senhora purificação e dona cantou Hoje eu vou pra santo amar, eu vou, eu vou Vou cantar samba por lá, vou cantar Vou levar minha viola, vou fazer samba de roda Pra ver meu povo sambar Deixo lá bem ponteada, de repente maculele Vim contente pela estrada, todos já devem eu bem querer Santo amarei, santo amarei, santo amarei, santo amarei Eu vim pra ver meu povo sambar Hoje eu vou pra santo amar, eu vou, eu vou Vou cantar samba por lá, vou cantar Vou levar minha viola, vou fazer samba de roda Pra ver meu povo sambar Pra ver meu povo sambar Vou chegar com muito amor Coração e peito abertos, santo amarei, uma flor Pro vovô beça licença, pro santo canta em louvor A nossa senhora purifica, santo amarei, 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 santo amare Fim contente pela estrada, trouxe até meu bem querer Santo Amare, Santo Amare, Santo Amare Eu vim pra ver o meu povo samba Santo Amare, Santo Amare, Santo Amare Eu vim pra ver o meu povo samba Santo Amare, Santo Amare Santo Amare eu vim pra ver o meu povo samba Santo Amare, Santo Amare Santo Amare eu vim pra ver o meu povo samba Eu errei, mas vou pedir perdão Voltei, perdi pro coração É muito forte o que eu sinto no peito Evitei, mas não teve outro jeito O teu abraço foi a solução A minha vida voltou a ter sentido Revelei o segredo, fui no paraíso Que seja eterna a nossa união Acordar com seu bom dia Levar o café pra você Do seu lado só tenho alegria Foi loucura tentar te esquecer É cumplicidade, é amizade O amor de verdade não é só prazer Deu calor Me te nao sério eu perco o juízo Eu deixo arrepio e dá calafrio Faz o tempo parar com você Nem a distância Nem a distância Fez o coração perder a esperança Deitar no seu colo e faz ser criança Adoro seu jeito gostoso de amar Acordar com seu bom dia Levar o café pra você Do seu lado só tenho alegria Foi loucura tentar te esquecer É cumplicidade, é amizade O amor de verdade não é só prazer Deu calor Me te nao sério eu perco o juízo Eu deixo arrepio e me dá calafrio Faz o tempo parar com você Nem a distância Faz o coração perder a esperança Deitar no seu colo e me faz ser criança Adoro seu jeito gostoso de amar É Deu calor Me te nao sério eu perco o juízo Eu deixo arrepio e me dá calafrio Faz o tempo parar com você Nem a distância Fez o coração perder a esperança Deitar no seu colo e me faz ser criança Adoro seu jeito gostoso de amar Que mais... Que mais... Que mais... Que mais... Eu sei que existe um lugar Pra sonhar e ser feliz Um pedaço do planeta Onde está minha raiz Natureza interior Paisagem dentro de mim Sóis como se flores Donas de cetim Lençóis de sol De ae e mar Lençóis de luz Lençóis de amar Lençóis de sol De ae e mar Lençóis de luz Lençóis de amar No delírio do querer O amor dentro de nós Nossos sonhos de criança Por debaixo dos lençóis Natureza interior Que ilumina a paixão Lábios no desejo Mel no coração Lençóis de sol De ae e mar Lençóis de luz Lençóis de amar Lençóis de sol De ae e mar Lê só de luz, lê só de amar O delírio do querer, o amor dentro de nós Nossos sonhos de criança, por debaixo dos lençóis Natureza interior, ilumina a paixão Lábis no desejo, mel no coração Lê só de sol, de areia e mar Lê só de luz, lê só de amar Lê só de sol, de areia e mar Lê só de luz, lê só de amar Lê só de luz, lê só de luz, lê só de amarr Lê só de luz, lê só de luz, lê só de amar